O ensino à distância é a própria negação da essência da arquitetura e do urbanismo, que são, obviamente, matérias territorializadas. Não existe você fazer um projeto na lua. O projeto tem um local, tem um cliente, tem uma região, tem uma cultura, tem um clima. São coisas completamente territorializadas. Ou seja, o ensino à distância no campo da arquitetura e urbanismo é completamente inadmissível.